A conversa que segue também fala de inquietações, mas de outro género. E Miguel Coco está connosco para nos falar, imagina só, hipnoterapia. Olá Miguel, bem-vindo. Prazer que é também recebê-lo para falarmos deste processo, enfim, técnica, eu iria dizer técnica, mas já nos vai explicar tudo, onde de facto conseguimos, pela hipnoterapia, alterar muitos comportamentos e a vida das pessoas, não é? De que é que estamos a falar, Miguel? Estamos a falar de uma técnica e estamos a falar de um processo. Muito bem. Então, são as duas coisas. A hipnose é um estado, é um estado modificado de consciência, é um estado natural, onde nós passamos várias vezes ao dia. Muitas vezes quando acordamos estamos num estado... Ainda de... Exatamente, ainda estamos... A ficar à terra de novo. Exato, como ao deitar também, já estamos mais adormecidos. Há vários mitos da hipnose, um deles é que hipnose é dormir, e hipnose na realidade não é dormir. O que acontece, muitas vezes, é que como nós desejamos causar um relaxamento na pessoa, de forma que a mente esteja alerta, vamos pôr o corpo como estivesse a dormir. É como se o corpo estivesse relaxado de forma que esteja a dormir, mas é aquela sensação que todos nós conhecemos, se pedirmos a alguém para colocar a mão a dormir, não é? A mão está relaxada. Claro, está disponível. Está disponível. E colocar o corpo disponível. Sim, porque o que nós precisamos é da mente. Exatamente. Nós queremos é trabalhar. E não queremos a mente ocupada com outras coisas, portanto, nesse momento vai precisar que a pessoa esteja disponível para si e para aquilo que quer, obviamente, alterar. Temos, no entanto, ainda algum estigma em relação à hipnose. É, exatamente. O estigma ainda continua a ser grande, porque, exatamente, as pessoas acham que vão estar a dormir, as pessoas... Tem receio? Tem receio da manipulação? Se eu tenho. Não, não. Se as pessoas têm... Miguel não tem receio de receio nenhum. Mas as pessoas terão algum receio, de facto, em que... As pessoas têm, porque as pessoas têm... Serem manipuladas, disponíveis... Porque as pessoas acham, muitas vezes, ainda têm um mito que vão dizer coisas que não querem, vão fazer coisas que não querem e a pessoa vai sempre fazer aquilo que está dentro dos valores delas. Muito bem. Portanto, há que confiar, efetivamente, no profissional especializado, orientado para aquilo que está a fazer, naturalmente, com toda a credibilidade e verdade. E para tirarmos esse receio, primeiro, antes de avançarmos, retirarmos esse receio das pessoas que nos estão a ver, não há nada que uma pessoa fazendo hipnoterapia não faça se for contra os seus valores. Não, não. Nada. Muito bem. Avancemos por aí. O que é que pode, então, acontecer com a hipnoterapia? Podemos deixar de fumar, podemos deixar também muitos aspectos da nossa vida? Podemos. Nós vamos trabalhar a mente e vamos reforçar alguns comportamentos, alterando-os, por exemplo, no deixar de fumar, na perda de peso e na eliminação do peso. Também eu trabalho muito na área das dependências e a hipnose aí apresenta-se como uma das técnicas que também se pode utilizar, não sendo a única numa equipa multipelinar, mas que pode ser muito eficaz. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer hipnose, estamos a pedir às pessoas para pensar, também muitas vezes de uma forma diferente daquelas que pensavam antes. É preciso que se concentrem, porque hipnose é concentração. É preciso que utilizem a imaginação delas e nós vamos encaminhando a pessoa para os objetivos pretendidos. Miguel, terá a ver aqui com um, digamos, com um redirecionar, neurologicamente falando, do nosso raciocínio, do nosso comportamento. Exatamente. Querer alcançar aquele objetivo. Exatamente. Pessoas que têm ansiedade de saberem controlar as suas emoções de uma outra forma. Claro. O que é que acontece interiormente? Por exemplo, falemos de uma pessoa, efetivamente, que fuma há anos, que assume, que gosta de fumar, que assume que fuma dois maços de tabaco por dia. É possível mudar? É possível mudar. Primeiro, é preciso que a pessoa queira mudar. Claro. Se a pessoa não quiser, hipnose não é magia. Exatamente. Agora, se a pessoa estiver disponível, pode entrar nesse estado, vamos chamar um estado de trânsito, um estado de modificar de consciência, onde a parte vigila do dia-a-dia, de estar tão atenta, vai estar mais calma e pode receber sugestões a um nível mais subconsciente, vão ter um efeito também no corpo. E o corpo vai reagir tal como se não fumasse, tal como antes, também foi programado, de certa forma, em certa altura da vida da pessoa, para começar a fumar. E fumar tornou-se um hábito. Eu costumo perguntar, nós não precisamos de dizer a um fumador todos os dias de manhã para fumar. Ele não tem que se lembrar disso. Ele tem um estilo. É automático. É automático. Exatamente. É o tal estado de trânsito de entrarmos em piloto automático. Exatamente. Que entramos várias vezes ao dia e, por exemplo, um fumador vai fumando. Faz parte do ritual. Quando dá por ele, já fumou. Então, nós queremos é alterar isso de forma a que também dê por ele durante o dia e, afinal de contas, passou uma hora e ainda não conseguiu chegar. E ainda não mereceu. Mas explique-nos melhor esta mudança de consciência. Há uma mascarização, digamos assim, interior, interna dos nossos atos? É isso. Uma pessoa que fuma mesmo, de facto, falando desse exemplo, está com amigos, está no trabalho e chega o momento de tomar um café, vê os amigos a fumar, não vai ter vontade de fumar? Naquele momento há um chip que muda, internamente? Por vezes há um chip que muda e não vai ter vontade de fumar. Outras vezes até pode ter vontade de fumar, mas vai ter uma liberdade maior de tomar a decisão de não fumar. Portanto, isso também depende muito das pessoas. Da pessoa. Enquanto há pessoas que até esquecem-se. Não é... esquecem-se. Deixam de fazer parte do seu ritual. Exatamente. Outras têm que lidar com isso de forma mais consciente. Portanto, aquilo que faziam inconscientemente, agora te fazem mais consciente e ganham mais liberdade. E, sobretudo, controlam muito mais as suas emoções e as suas vidas. Claro. É o reencontrarem de si mesmos. Sim. Por isso mesmo, falamos de tabagismo, mas podemos falar de tantas outras coisas. No caso, por exemplo, falávamos de codependências, que é também uma das suas especialidades. Álcool e drogas, por exemplo, falando de dependências com aditivos. É possível também, nesses aspectos? É possível. Em que pessoas é que isso é aplicado? É possível, dentro de uma equipa multidisciplinar, é possível aplicar algumas técnicas. Muito bem. De forma, por exemplo, na toxicodependência, quando a pessoa entra em recuperação, muitas vezes, entra num novo estilo de vida. Portanto, o estilo de vida anterior já não se adequa... À fase que já está a viver. Exatamente. Portanto, é importante também, muitas vezes, fazer coisas muito práticas. Arranjar um emprego, mudar muito os mecanismos e, principalmente, as associações. Quem utiliza drogas ou álcool, muitas vezes, associa, às vezes, sítios, associa ou uso, ou, muitas vezes, também, horas do dia. Alguém que está habituado a chegar às 7 da tarde e ir beber uns copos, se calhar, quando entra em recuperação, o que acontece é que chega às 7 da tarde e há ali qualquer coisa que... Falta. Há um vazio. Exatamente. E nós vamos aí, vamos intervir nessa fase. Além de, a pessoa depois, como é óbvio, tem que ser acompanhada a nível psicológico também. Obviamente. Portanto, nessas equipas, como estava a falar, e também que nós compreendemos. Se falamos de álcool e drogas, falamos em outras dependências e, desta vez, na nossa realidade, que são, de facto, dependências que já consideramos como dependências. Imaginem, a internet, por exemplo, o jogo sempre foi uma dependência já, enfim, de há tantos anos. É possível também fazer alteração nesse comportamento, com base no que nos está a dizer, na sua sessão? E vamos também intervir aí, por exemplo, no jogo, que cada vez mais há uma facilidade maior para jogar, com a internet, com o jogo online e com todo o mundo online que se pode. Claro. E há uma grande tendência à dependência. Há pessoas que começam... E quando eu falo em dependência, estou a falar há uso, abuso e dependência. Claro. É aquela habituação constante, é um comportamento que a pessoa não consegue mudar. Exatamente. É quando eu decido não fazer uma coisa e faço. Quando eu decido não fumar, de repente estou para mim a fumar. É quando eu decido já não jogar mais e, de repente, estou comigo a jogar. Claro. Aí há um caso sério e tem que ser resolvido. Claro. Quando a pessoa se disponibiliza, porque de facto tem que existir primeiro essa vontade, a pessoa querer fazer esta hipnoterapia, seja em que caso for, quanto tempo é que se mantém na sua vida? Estamos a falar de irmos ter com o Miguel, temos uma primeira consulta e depois tem a ver com o nosso diagnóstico, mantém-se na nossa vida, é até o problema ficar resolvido. Ok. Na primeira consulta há uma avaliação também do caso. Obviamente. E para mim é extremamente importante a pessoa perceber que a hipnose, só a hipnose com auto-hipnose. Portanto, eu é que me permito ser hipnotizado. Daí eu também posso aprender a fazer auto-hipnose. Portanto, ao longo das sessões, a minha preocupação é sempre que aquilo que nós fazemos dentro de um setting terapêutico, a pessoa consiga aprender, aquelas que o desejam, fazer auto-hipnose para elas próprias. É quase uma auto-motivação também, Miguel. É, exatamente. Uma focagem nos tais objetivos. Exatamente. E quanto mais a pessoa faz isso, mais resultados tem. Porquê? Porque vai repetindo e vai começando a associar aquele estado a um estado agradável e a um estado de foco nos seus objetivos. Lá está. Daí também termos já este tipo de técnica e processo, também vocacionada para desportistas e muitas vezes alta competição. Exatamente. Ainda bem que o fazem, os resultados são fabulosos. A acompanhar as suas consultas, muitas vezes também têm estes DVDs. Lá está que ligam diretamente com isso. Exato. Que é para ensinar a fazer auto-hipnose. Também é extremamente importante que a pessoa perceba que aquilo que se passa na sessão é tudo estados naturais. E estados que ela pode ir aprendendo através de âncoras, através de associações, através de algumas técnicas que pode utilizar no dia a dia e pode ir reforçando, sempre com o objetivo da autonomia. Portanto, as pessoas vêm fazer uma sessão, ou algumas questões... Não é para criar dependência também aí. Exatamente. Para se libertarem de qualquer coisa. Miguel, libertamos agora esta nossa conversa, mas foi um prazer estarmos presos a esta terapia, porque realmente acreditamos que também passa por aqui a solução de tantas questões. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora que já conhece as potencialidades da hipnoterapia, aproveite este processo. Pelo menos marque uma consulta e converse com o Miguel Coco para perceber de facto o que é que estamos a falar e transforme a sua vida e os seus atos. Bem...